Meu nome é Maria Cláudia Pompeu. Eu conheci Palmyra através de um evento que organizei e ela entrou como expositora com a Casa Alquímica, que é um trabalho dela que ela já faz há anos e desde então me encantei completamente pelo trabalho dela e por ela também. A Palmyra é historiadora, eu fui fazer o curso, os perfumes das deusas, dos arquétipos e fiquei completamente maravilhada. Foi um, se não o melhor, curso de imersão, de autoconhecimento e de história, porque também é um curso de história que eu tive a oportunidade de fazer. Para dar uma resumida, o que eu tomei para mim nesse curso foi prestar mais atenção em mim como mulher farejadora, que é um termo que ela usa bastante no curso. O que significa a minha intuição em relação às rejeções de cheiro que eu estou sentindo, a estimular a parte criativa em mim, que foi o que eu trabalhei mais nessa fase desse curso. E o material é riquíssimo, é uma imersão, é um autoconhecimento, é conhecimento de história, é conhecimento de outras mulheres, é uma troca muito grande. Eu recomendo demais e só sou grata por ter feito esse curso da Palmyra.